Galera velhos tempos aqui de volta e hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje galera nós vamos só nós vamos jogar um jogo aqui que se chama Fazenda do Bebê Panda aqui tá falando para nós vender os nossos produtos então vemos aqui aqui estão nossos nossos nossas coisas para vender né galera pronto aí pronto fácil né galera mas galera a gente precisa cultivar cuidar da Fazenda para a gente ganhar olha aqui ó tipo assim eu tentava eu já jogou esse jogo só que eu tenho não desbloqueou eu tenho dizem eu tentava no negócio aqui no celular já tava tava três disponíveis só que eu tenho que recomeçar para para fazer o vídeo eu tenho que desinstalou e abaixou de novo e agora começou o desinício que bom que não salva aí depois se a gente quiser depois a galera isso aqui é o pão tchau tchau a calma galera você já volta e agora galera nós vamos cultivar alguns vegetais né galera nós temos que cultivar vegetais outro só o tempo vai clicar aqui aí vai aparecer aqui ó bom como como nós temos sim e aí você não vai comprar desse aqui ó que é o mais caro e é mais que é o mais caro para venda aqui vamos recar a planta a semente é uma semente agora é uma plantinha agora é uma planta e agora galera é uma plantona e xixi xixi agora a gente tem que espantar as aves ae ae nasceu aí galera aí agora vamos vender e é sempre bom já vender ah tem que pegar pá aqui para depois nós plantar nós plantar novos e aí agora vamos vender para a gente juntar mais dinheiro e aqui oito reais eita que caro lá para comprar semente né ela foi só três reais e aqui ó na venda é oito reais e também galera é crescido é uma fruta né já não precisa mais cultivar né e semente é um baratinho aí já podemos desbloquear o galinheiro que é onde fica as galinhas e pronto já acessamos o galinheiro e agora vamos criar uma galinha e aqui a ela que é a nossa agora ela vai dormir e aí galera já vamos aprontar o travesseiro pelas dicas lá ela já vai dormir agora ela tá com fome galera e aí e aí e aí e agora ela quer botar ovo galera vamos ver ó vamos fazer o ninho dela e colocar a galinha aqui eu teria falado botar mas ela que vai botar e ela vai ouvir uma musiquinha pronta para acalmar né galera para acalmar e botou ovo galera botou ovo aí está nosso ovo tá agora aqui nós já temos um ovo vamos vender esse ovo e antes de vender galera e calma aí galera eu tenho já falta galera vou tentar falar falando que antes de vender os ovos vamos cultivar algumas plantas aqui para depois nós não precisar avisar vindo tá vindo aqui né galera é bom vamos plantar agora agora vamos plantar do trigo que é a mais clara e agora vai ter trigo e aí ração para as plantas adubo na verdade ela quer sol raios de sol aí ela quer beber água regar vamos ter que regar né galera senão ela nunca vai crescer aí agora a gente tem que matar os insetos aí matamos os insetos agora temos trigo ó trigo fácil né galera agora vamos coisar aqui o negócio agora galera nós vamos vender as coisas aqui pronto pronto ela já quer tudo ó pronto quanto que deu como a gente tem zero vai dar para ver 10 galera calma aí vamos ver vamos só observar um negócio aqui galera ó ó aqui qual é o mais barato ah o mais barato é o celeiro que fica as vacas né galera celeiro todo mundo sabe que é lugar de vaca aqui aqui está o celeiro galera e ele custa 50 moedas então vamos juntar mais moedas vamos pegar a mais cara olha galera vai dar para cultivar mais vamos pegar tomate agora né ó aqui é sol aqui é sol aqui é sol aqui é água aqui é ração adubo na verdade né galera olha lá pediu sol pediu água quanto mais galera quanto mais frutos quanto mais quanto mais cultivos galera aí vai ficando mais lento para resolver as coisas isso o pássaro já está devorando aquela lá aí bom já temos ah eu tenho esquecido como é isso aqui os grilos matando os grilos aqui com um anti inseto anti grilo na verdade ah não galera ali não é grilo ali é gafanhoto porque é os gafanhotos que e aquela não tá aí grilo não tem aquele aquela asa tão comprida é só gafanhoto que tem e também gafanhoto gosta de comer coutinho agora galera vamos para o galinheiro botar um ovo oh ixi galera pronto galera agora vamos aqui pegar ovos no galinheiro e a galinha já chega querendo dormir pioca e dorminhoca o que é esse baú ah não tem que ver um vídeo jodinho não gosta de ver vídeo completo de anúncio bebeu água bebeu água aí ela vai botar o ovo vamos escolher agora lá no fundo ai ai a música para ela ouvir ai vai botar o ovo só clicar é um ovo o ovo eu tenho um mito o quem fala aí fala bem assim ó só que eu tenho não falou porque eu tenho colocou no modo silencioso ela ela fala assim galera é um ovo ia jeito estranho ai ai o macaquinho já pediu tudo ai estamos esgotando agora galera nós vamos voltar ainda não juntamos 50 reais mas vamos continuar tentando tentando ah dá para abrir uma nova coisa aqui ai dá para plantar essas três ai até agora tem um planto a semente de milho porque ela vale zero reais não vale nada e também ela é muito barata galera quando a gente vai vender ela só dois reais então ai nunca vamos conseguir juntar dinheiro nossa ai todo mundo nossa foi em ordem você viu galera foi em ordem que é sol que é comida que é sol cresceram que é comida que é sol que é comida enfim agora temos que espantar os insetos que vão eita 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 olha galera os pássaros disse insetos só que foi pássaro dessa vez galera vamos retirar aqui e vamos para o galinheiro pronto pronto galera está no ar de novo ai não está no ar de novo ai tem dinheiro tem dinheiro para comprar mais uma galinha ai a gente junta mais rápido é mas é mais demorado mas junta mais rápido essa é a galinha nova mas ai galera ontem vai misturar e dá para perceber por causa que elas estão pedindo olha o intervalinho que ela faz eu tenho vai misturar para vocês verem vocês vão reconhecer olha fizeram caquinha agora agora eu tenho não está mais reconhecendo quem é né estão tudo pedindo a mesma coisa fica tudo igual ai essas galinhas olha as duas agora teremos dois ovos sabia galera que menos mesmo sendo mesmo sendo dois ovos ela fala é um ovo ia ainda fala é um ovo ai as galinhas dançarinas agora olha o barulho do ovo galera viu galera ai ela disse é um ovo ia é dois ovos na verdade voltamos agora vamos fazer as vendas ó estamos vendendo bastante coisa ela quer isso ó dessa vez ela não quis tudo porque e aí vai dar muito caro a conta também vinte e três reais vinte e três reais próximo aí pronto pronto né galera trinta e três reais nós conseguimos juntar trinta e três reais a vaca é cinquenta vamos cultivar agora aí trigo dessa vez eu tenho plantão e o tomate não ontem o plantão foi o trigo ou tem pessoa que eu tenho não plantou um milho mas na verdade foi o trigo galera ó que sol ele não tá querendo sol ela na verdade porque é planta né galera cabeça ontem não sabe de de onde vem as ideias vamos lá opa o sol tem achar mais legal porque ele ele é mais rápido não é demorado igual os outros ah os gafanhotos ó crio gafanhoto pra todo lugar eiii o trigo não cresceu será que deu algum problema ué por que só esses dois cresceram ué ah agora que vai crescer galera é porque o trigo tava muito atrasado certo é por causa disso que tava muito atrasado aí não dava tempo de esperar ó galera se cuidem por causa desse novo vírus tá que todo mundo já conhece já tão conhecendo todo né ó as dicas lavem as mãos lavem bem hein não fica dando beijinho abraço aperto de mão não porque você nunca sabe se a pessoa se seu amigo se seu parente está com o vírus então ah vou até explicar nesse intervalo aí mesmo que ele tá demorando ó galera enquanto intervalo tá dando intervalo no jogo então vamos obedecer o intervalo ó galera sem beijinho sem abraço sem aperto de mão a música da Mônica sem beijinho sem abraço sem aperto de mão ó galera se cuidem e se não tiver tempo muito tempo de esfregar bem as mãos passar um álcool gel pode ajudar bastante também passar álcool gel álcool álcool gel tanto faz ou lavar as mãos tá agora vamos pegar aqui dá pra por favor da galinha mas só que essa aqui ó mas essa aqui vai ser a última fase a última roda do vídeo aí depois se vocês quiserem mais aí eu tenho trás tá galera aí eu tenho trás mais porque senão o vídeo vai ficar muito longo olha olha lá pra vocês verem ó 19 minutos já vocês viu galera parece que a gente junta rápido mas na verdade é muuuuuito muito demorado que a gente junta então essa é a última fase tá galera não se preocupem que eu tenho vai voltar com esse vídeo é uma promessa se eu tenho não voltar vocês reclamam aí nos comentários tá mentira talvez não é um combinado não tá porque combinado sempre deve ser cumprido e como eu tenho enriquecido a gente pode acabar desinstalando esse jogo aí na hora eu tenho lembra ai tem que ai tem que gravar o vídeo mas agora já era né como eu tenho muito esquecido ai tem que apertar aqui ai ai eu até esqueci um ovo ia ela fala assim só que na verdade é dois ovos ia ela falou errado né galera tá pega esse pega esse pega esse ai vamos ver quanto que dá quanto que dá ixi 43 diários agora vai dar para comprar o celeiro hein galera quer ver que vai dar só olha só olha galera 57 já juntamos 50 reais mas galera eu vou ter que terminar o vídeo aqui não dá tempo mais aqui ó desbloqueamos 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 deixa as vacas aí em paz então ai agora eu vou ter que voltar volta depois eu tenho amanhã ou depois talvez hoje ai eu tenho que fazer o vídeo quando eu tenho gravando do da da plantação do galinheiro e do galo no caso gado quem sabe é vaca quem acha que eu tenho que falar galo ou gato ou rato errou galo gato ou rato galo 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 gato não soltei já errou dá uma rima galera dá um trava-línguas gato gado já tá então é isso galera um abraço e até o próximo vídeo tchau calma aí galera o joy i ou 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 ologic